É um fato que tem ocorrido com certa frequência na cidade e região A gente acompanha os dados mais próximos da cidade de Caratinga Que é a cidade pola, referência, a sede da unidade E a gente tem visto um aumento do número de registros de casos Em que a pessoa efetua depósitos para parentes e amigos, pessoas próximas Porque houve um pedido de um ente para que fizesse o depósito Que estava ali em um certo momento de dificuldade A gente vê que através de modos diversos A pessoa consegue clonar o WhatsApp daquela pessoa E que ela vai se identificar como aquele ente, aquela pessoa próxima E a pessoa começa a pedir depósitos para as listas de contato mais próximas Então ela vai nos grupos de amigos, grupos da família principalmente E a gente tem observado que um dos modos operandi dos infratores Que eles procuram mais as pessoas que se expõem muito em rede social Principalmente Facebook Então ali ela vai ter acesso às pessoas Quem que é irmão, quem que é mãe, quem que é pai Os grupos de amigos Então é o seguinte Muitas pessoas, empresas, estelionatários em geral Eles te mandam uma mensagem em que? Às vezes a extensão do arquivo é .exe Ou outra extensão de que? Quando você clica ali você acaba pegando O seu número de WhatsApp E dá o infrator, essa oportunidade de clonar o seu aparelho Então é o seguinte A orientação da Polícia Militar é o seguinte Tenha muito cuidado quando receber Principalmente mensagem de texto Mensagens até mesmo via aplicativo De pessoas solicitando o código de seis dígitos do seu aparelho Não forneça de forma alguma A pessoa que te pedir isso aí Ela está mal intencionada E o seguinte Se você recebeu um pedido de uma pessoa Amiga, um parente Liga para ela antes para confirmar Porque a gente vê que são pessoas assim Menos esclarecidas Você vê a escrita dos trabalhos lá É coisa grosseira Mas vamos dizer assim Infelizmente tem ocorrido diversos depósitos Depósitos de valores expressivos Então isso faz com que a Polícia Militar Passe a ter a preocupação De prevenir esses casos na cidade